A polícia militar prendeu dois homens suspeitos de contrabando no quilômetro 70 da BR-230, que ligam Maitá a Apuí. Marcos Cardoso Soares e Rosemiro Paulina Oliveira estavam em um caminhão que vinha de Porto Velho, tinha como destino o município de Lábrea. Com eles foram apreendidos 600 pacotes de cigarro, 24 caixas de isqueiro e 5 garrafas de uísque. A dupla foi encaminhada à delegacia de Lábrea. Um mês depois da interdição do Terminal 2, na zona sul da capital, para a reforma, usuários e camelôs reclamam dos locais para onde as rotas dos ônibus foram desviadas. Valmir trabalha há mais de um ano como ambulante. Antes, no Terminal 2, o faturamento chegava a 600 reais por dia. Hoje, na Avenida Itacoatiara, onde ele foi realocado, as vendas despencaram. Houve uma queda de quase 80% no faturamento da gente aqui. Tanto é que a gente trabalhava com três pessoas aqui, só está trabalhando eu e o dono da banca. No local, uma cobertura provisória foi feita para que os passageiros e ambulantes possam se proteger do sol e da chuva. Mas, na maioria dos lugares, o jeito é se virar como pode. Ao todo, são 60 ambulantes que foram retirados do Terminal 2 e muitos nem abrem mais as bancas. Nós estamos resolvendo como a gente está podendo e alguns colegas não estão abrindo devido ao calor e falta de cliente. 33 mil pessoas passavam pelo Terminal 2. Atualmente, esses passageiros têm se dividido em pegar um ônibus aqui na Avenida Carvalho Leal ou na Itacoatiara. E outros desistiram de fazer essa rota. É calor, a cobertura não é muito boa, chuva também. E porque é muita gente. Então, prefiro outras opções de lugares. O Terminal entrou em reforma no último dia 13 de junho. A previsão de investimento na obra de reforma é de 2 milhões de reais. E o T2 só deve ficar pronto em no mínimo dois meses. E até lá, o usuário tenta se acostumar à nova rotina. Ela está prejudicando um pouco a gente, né? Porque para ver como é que fica lotado essa parada aí, aí prejudica um pouco a gente, né? Nesse sentido aí. Mas tem que esperar ver como é que fica aí o Terminal e só esperar é guardar, né? Apartamentos que foram invadidos no Prozamin do Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus, tiveram de ser desocupados hoje. E devem ser entregues aos donos ainda esta semana. A área foi cercada logo cedo. Pelo menos 100 policiais militares vieram dar apoio. O mandado de reintegração foi cumprido sem confronto. Todos saíram tranquilamente. Algumas famílias entraram aí no programa social. Mas isso daí já foi feito aí com a Secretaria de Governo já. Os apartamentos invadidos ano passado foram desocupados. Caminhões disponibilizados pelo governo para fazer a mudança. Mas algumas famílias colocaram os móveis na calçada e diziam não ter onde morar. Dona Kate foi uma das pessoas atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Foi uma bomba. Uma bomba. Eles chegaram ontem avisando, né? Só que eles deram só 24 horas. Não tem como uma pessoa com seis filhos arrumar um aluguel, né? Em 24 horas. A gente encaminha para que eles procurem seus direitos na Defensoria Pública, nas Secretarias de Assistência, né? No SCRAIS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. 20 apartamentos foram desocupados. Agora, a construtora responsável pelas obras do Prozamin vai fazer um inventário com os reparos que precisam ser feitos. Só depois da manutenção, eles serão entregues aos donos. Essa foi a terceira reintegração de posse nessa área do Prozamin. Hoje, o Conselho Tutelar também foi chamado e encontrou crianças em situação de risco que foram levadas ao abrigo. Um homem também chegou a ser preso por tráfico de drogas. Um projeto realizado por professores e alunos de uma universidade particular aqui da capital se tornou exemplo de construção sustentável. É a casa ecológica que reutiliza resíduos sólidos em todas as etapas da edificação. Uma casa aparentemente normal, mas as aparências enganam, começando pelos tijolos. Por fora, nada diferente. Isso porque o que faz deles especiais é o que tem por dentro. Com ele, a gente tem o tamanho de uma garrafa PET, como a gente pode observar aqui dentro. A PET é introduzida inteira, com tampa ou sem tampa. Isso não vai afetar na resistência do produto, do tijolo, que chega a ser semelhante à resistência de um tijolo convencional. Então, ele vai aqui apenas com o ar, esse PET. E ele trata como um conceito de isolante térmico e isolante acústico. Então, isso equilibra bastante uma temperatura interna no ambiente. E foi por causa do calor intenso aqui da região que a equipe acabou pensando no telhado. É outro diferencial tecnológico. Ele não é branco por acaso. É revestido com aquelas caixinhas de leite, a embalagem Tetra Park. Uma outra coisa que foi pensada é essa aqui, olha. Enquanto faz sol de um lado, faz sombra do outro. Tudo de propósito. A ideia foi de Newton Lima, doutor em climatologia. Ele aperfeiçoou a combinação entre madeira de reaproveitamento e embalagens. O resultado é um telhado ecológico e isolante. O telhado aqui tem diferentes inclinações. Essas diferentes inclinações vão propiciar a radiação que venha de cima, retornar à atmosfera sem ser tão absorvida pelo telhado. E a outra, essas platibandas que sobem ao longo do telhado, é para propiciar sombreamento. Do lado de dentro da casa, a diferença de temperatura chega a quase 10 graus. O piso é outro detalhe. O que parece granito, na verdade, é uma combinação de vidro temperado e cimento. A execução do projeto da casa ecológica durou 10 anos. Uma tonelada de vidro foi reaproveitada. 2.860 garrafas PET usadas na fabricação de tijolos, além de 238 embalagens tetra-parque no revestimento do telhado. Gilberto é acadêmico e finalista de engenharia civil e participou de todas as etapas. Tem tudo para produzir em larga escala. E no mínimo, se não for em larga escala, o sítio, casa de campo, principalmente isso. Mas, dependendo do governo, se ele quiser, tudo é possível. Os custos da construção totalizam 15 mil reais. A ideia é usar a edificação como exemplo de moradia popular e sustentável. O desafio agora é tornar o projeto viável para a construção em larga escala. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho